Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês Viking Frontiers, um jogo de sobrevivência, simulador de vida viking. Onde você coleta, caça, faz a tua vila e vamos ver o começo da gameplay do jogo. Quando veio na Steam, eu me lembrei muito do Medieval Dynasty, que tem uma série aqui no canal também do jogo, muito interessante. E esse é um jogo que tá em desenvolvimento, tá na versão demo na Steam e tem um lançamento pra esse ano. Mas não tem data ainda pra esse ano, mas a princípio é esse ano que lança. Então vamos conferir ele aqui e ver como é que é o jogo, galera. Como já você criou um novo abrigo, você seguiu o comando do rei para colonizar e crescer em terras conhecidas. Pra resguardar suas pessoas, você eliminou um lobo mortal que tava ameaçando a comunidade. Seguindo o lobo, você caiu de um... Você se ferrou, mais ou menos isso. Se ferrou. O jogo não tá em português ainda, espero que eles lancem a versão do jogo em português logo. É criado pela Playway. Muito bem. Distração, você atravessa a ilha, pega recursos diferentes, faz ferramentas, recursos são pegos do chão, de plantas. Você pode derrubar árvores com machado no entorno da ilha, pegar picareta, pedra. Ok, legal. E uma pá pra tirar argila e tudo mais. Ok. Movimenta. Esse aqui é o lobo que a gente caçou, né? Que conta, mas eu preciso de uma faca de pedra. Então, pra pegar a faca de pedra... Ah, provavelmente eu vou ter que fazer o tutorial aqui que tá mostrando. Pegar pedra, pedaço de pau e fibra também. Isso aqui é neto, moita, dropando fibra. Um menu radial, você pode encontrar blueprint de construção, esquemas. Legal. Então, é o quê? Radial. Ah, tá bonitinho a maneira que ele foi feito. Ah, você pode clicar na mão e abrir aqui as ferramentas. E abre a roda. Maneiro, cara. Maneiro. Geralmente quando você grafita no jogo, você aperta o tab. Você tem que ir em craft e tudo mais. Aqui você já tá na mão tudo. Clicou, clicou e faz a faca de pedra. Bacana. Bacana. Gostei da mecânica. Faca de pedra feita. Você pode agora cortar os animais. Não é isso? Cadê o lobo? Agora vamos pegar tudo que tem dele. Parece que era tendão ali. Era couro, era carne. Gordura. É, acho que é tipo um tendão. Provavelmente a gente vai poder fazer corda com ele. Vamos lá. Agora precisa apertar o V para o modo de inspeção. Esse modo de inspeção tem no Medieval Dynasty. Exatamente. Ok. Então eles pegaram uma temática medieval. Medieval Dynasty, né? Para quem não conhece, é um jogo de sobrevivência medieval muito bom também. Porque você cria tua dinastia. Cria filhos e tudo mais. Só que isso aqui na temática, viking. Ok. Que foi mais ou menos a mesma época, né? Medidade medieval e viking. É tudo mais ou menos no mesmo período. Os vikings acho que acabaram lá para os anos mil e pouco. Uma coisa assim. É, Calêndula, Troll, Root. Fete, apoio. Agora falta Troll, Root. Raiz de Troll. Seja lá o que seja isso. Raiz de Troll. Vamos pegar tudo que tem aqui no caminho. Calêndula. Rebe-Word. Troll Root. Raiz de Troll. Ok. Agora com a fita, uma Ointment for Wound. Ah, tá. Vamos fazer uma bandagem para machucado e ferimento. A gente foi da caça. A gente vai estar sangrando aqui. Embaixo vocês já podem ver a barra de vida. Ali é fome também. Tem um peixinho que parece que é fome e tá sangrando, tá morrendo. Então usa agora isso. Como é que eu utilizo? Esse aqui é meu inventário. Ok. Aqui vai ficar um save agora de herbal. Ok. De ervas. Feito. Agora vamos usar. Aqui tá mostrando o painel do personagem. Inventário, equipamento, status. Tá legal, cara. Tô gostando da mecânica dele inicial assim. Bem interessante. O que eu tenho que usar agora? O herbal salve. Usa. Como é que eu faço isso? Só um clique. Peguei ele. Hum. Ah, já usei. Agora tem que usar o outro. Ok. Então se eu clico, eu uso. Tá. Só clicar no inventário. No radial você consegue achar blueprint de construção. Depois de selecionar uma blueprint de construção, você pode escolher o local para botar onde você quer botar a estrutura. E você pode fazer pequenas construções. Preciso de recursos que são imediatamente construídos no lugar indicado. Beleza. Então vamos fazer um fogo. Fogueira. Você precisa de um combustível. Como um graveto, carvão, tudo mais. Se você parar de botar combustível, o fogo vai embora. Acaba. Beleza. Então vamos fazer uma fogueira agora aqui. Radial. Makeshift. Tem aqui fogueira. Tem saco de dormir. E tem uma fogueira simples. Vamos fazer uma fogueira simples. Que é o que eu tô pedindo. Vamos até ver o sistema de iluminação. Que aqui tá um pouco de sombra nas árvores. Mas tá de dia. E o jogo tem um gráfico bonito, né? Não é um gráfico, assim, ultra, ultra. Mas ele tá maneiro. Dá pra ver que tem algumas coisas que podem melhorar no futuro, assim. Inclusive a otimização até que tá de boa aqui. 80 FPS, 60. Vamos ver como é que tá mais pra frente. É, agora vamos fazer... Vamos acender o fogo. Adicionar o graveto. Como é que eu adiciono aqui? Ah, isso aqui é comida. Ah, o fogo aqui embaixo. Beleza. Confirma. Ah, bota a quantidade. Bota uns 5 aqui pra ver como é que acontece. Comida por enquanto. Eu tenho carne. Tenho carne do lobo. Vamos colocando. Eu queria saber se tem como botar bares ao mesmo tempo. Não. Tá fazendo a carne aqui. Agora vamos fazer o saco de dormir. Opa. Olha que interessante. O Z e o C. Ele gira a cabeça. Geralmente é o K e o E, né? O K e o E rotaciona a construção. O Z e o... Interessante esse botão aqui pra girar a cabeça. Falta fazer o saco de dormir. Bota ele aqui. E, ok. Vamos descansar um pouco. Durante o tempo você... O seu descanso aumenta. Quando fica muito baixo você... A experiência fadiga. E fica com um extremo exausto, né? Vamos dormir e acordar as... Cara, vamos acordar. Vamos dormir 24 horas. Não, vamos dormir menos. Vamos dormir até 6 da manhã. Vamos ver como é que fica de dia. Não quero acordar de noite, não. Bem perigoso, né? Inclusive, também, pra quem tá vendo... Geralmente, já à noite. Quem assiste vídeo... Não vê nada, né? Fica um breu danado, cara. Tem vários jogos de sobrevivência aí... Que são tarados em colocar jogos de sobrevivência... Escuro, à noite escuro. Mais escuro que vida real. Bom. Passou aqui o tempo. Show de bola. Fome e sede. Nutrição, hidratação. Tá. Ok. 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 Tem que beber e comer sempre. É comidinha. É comidinha que virou carvão. Ah, não. Que bom. Que bom que não queimou. Vamos comer a carne agora. Roasted. Maravilha. Agora temos que comer mais uma. Pra pegar 80. Fez 100 de 80. Maravilha. Mais um pouco. Tá. Agora falta sede. Agora temos que achar um rio. Tô vendo que ali em cima tem uma cachoeira. Será que tem um rio aqui embaixo? Ah, sim. Tem um rio aqui. Dá pra tomar. Tá bonito o gráfico do jogo, cara. Tá interessante. A água, óbvio, né? Não tá com um gráfico absurdo. Mas tá interessante pra um jogo inicial aqui em demo. Espero que eles evoluam cada vez mais. Precisa de mais água. Não basta um gole. Falta mais um pra preencher 80. Ok. E olha, eu não tô conseguindo ir na água, tá? Eu pulo aqui e corro. Não vai. Parece que o jogo não tem essa mecânica de entrar na água. Novamente. Tá em versão de demonstração. Não sei. Não sabemos se o jogo vai ter a mecânica de andar na água ou nadar. Agora eu tenho que beber. Tá, bebi. Já tomei água. E já encontrei comida. O jogo me quer o que mais agora? Né? Find drinking water. Já fiz isso tudo, tutorial. Já fiz tudo isso. Já bebi água, né? 80. Já fiz até mais. Bebi até mais do que o jogo pede. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos andando em direção à vila aqui na frente. Tá bom? Ou melhor, eu vou salvar o jogo. E vou download nele aqui. Pra ver se é algum bug. Vamos ver. Download no game aqui de novo. Tá salvo? Espero que tenha salvo mesmo. E vamos ver o que acontece. Aqui. Essa aqui é uma vila, como vocês podem perceber. Tem uma fonte no meio. Tem umas tochas. Aqui é a vila que a gente provavelmente vai gerenciar em breve. Interessante. E o mapa tá na região dos fiords da Escandinávia. Dá pra ver aqui. Quem viu a série Vikings. Que é uma série muito boa. Recomendo demais. Se você nunca viu série Vikings ou Vikings. Assista, cara. Vale muito a pena. Pronto. Olha, galera. É exatamente isso que eu tinha imaginado. Deu um pequeno bug ali no tutorial. Que eu bebia mais do que o 80. Parece que, tipo... Passou do 80. Bugou o medidor ali. Então eu tinha que cair até o 80. Pra poder considerar que foi feito. Enfim. Vamos avançando pro abrigo. Pra poder ver como é que é esse settlement. Abrigo, né? Novamente, eu sempre falo, cara. As empresas têm que botar os jogos em português. A gente tem um público muito grande no Brasil. Principalmente de jogos de sobrevivência. Tem um público enorme. Tanto no Brasil como que fala a língua portuguesa. Portugueses. Angolano. Tem muita gente que consome. Tá? Mas principalmente o Brasil. Então, é sempre muito interessante eles fazerem a tradução pra o de português. Tá em vários idiomas. Tá em francês. Tá em espanhol. Tá em russo. Tá em alemão. Tá em inglês, obviamente. Mas em português, não tá. Chega que tá. Vamos lá. Abrigo. É aqui. Diálogo. Você pode falar com qualquer um no abrigo. Durante a conversa, você pode escolher linhas de diálogos diferentes que levam a conversas específicas. Direções específicas. Tá. Diálogos especiais, como iniciar uma troca ou progressão na tarefa, são marcados com o amarelo. Quando o seu personagem tá sujo, as pessoas que abrigam o abrigo, abrigo, não querem falar com você. Ou seja, você não pode chegar com o CC bravo, não, cara. Ok. Se eu não me engano, tem essa mecânica no meio de Evaldinas. Vamos lá. Vamos falar com o Gunnar. E aí, Gunnar. É você? Tá tudo bem com você, meu DR? DR, eu acho que é um termo que eles dizem pra, tipo, o rei, uma coisa assim, dos vikings. Desculpe, não sei o quê, mas o que aconteceu? Você encontrou o Fenrir. Fenrir é o lobo da mitologia. O que aconteceu? Aí conta pra ele que aconteceu. Tá, encontrei os lobos, me cuidaram do meu caminho. Mas o sangue não é apenas o meu. Tá, ok. Eu consegui gerenciar, atravessar pelas bestas. Mas ele caiu. E se machucou. Ok. Você sozinho encontra um lobo? Eu sabia que você tinha alguma coisa especial. Quanto tempo eu fiquei fora? Pedindo só no tempo. Muito tempo. E problemas severos aconteceram. Mas lá vem agora. Lá vem perturbação pra gerenciamento. Mas não, let's take something... Ok. Vamos ver o que tem que fazer. Vamos lá. Arregaçar a manga. E vamos trabalhar. Precisamos de você forte. Então, aqui. A gente tem que... Ah, esse símbolo de peixe não é fome, galera. É sujeira. Ok. Temos que nos limpar. Vamos lá na casa. Qual casa aqui é? Pode ser essa aqui? Pode ser essa banheirinha aqui? Vamos lá. Toma um banho. Por que não? Ok. Tamo limpo. Aqui tem um baúzinho pra colocar os itens. Temos sistema de peso no jogo. 250. Valor. Tem como dormir aqui nessa cama. Beleza. Ah, go to house. Eu já fui na casa, jogo. Será que o jogo... O jogo tá com algum problema de linha de... Fazer as coisas. Salvei o jogo e dá alô de novo. Vamos ver se atualiza esse tutorial. Vamos ver se é isso mesmo. Porque ele falou, vai pra casa. Eu fui pra casa e já tomei banho. Talvez eu até... Atravesei a etapa que ele iria me dar. Vamos ver. Vamos ver. Dá pra ver ali de novo. Esse mapa aproveitando esse tempo. Que tem um sistema de... Uma doca ali. Então provavelmente vai ter barco ou pesca. Não. Vai pra casa. Não. Eu que não fui na casa certa então. Eu tomei banho na casa dos outros. Foi isso que eu fiz? Deixa eu abrir o mapa. Eu tenho M? Não. Não tem mapa. Cara, acho que eu entrei na casa dos outros. Eu fui... Peraí. Essa casa já fui. Né? Essa já fui. Será que é essa casa aqui, cara? Que eu tinha que entrar? Ah, é. Tudo bem, cara. Normal, né? Você tá chegando no teu prédio. Chegou do trabalho. Pô, tá cansado. Tem vários apartamentos com banheiros iguais. Por que você tem que ir no seu? Se a porta estiver aberta do teu vizinho, você entra e toma banho. Normal, cara. Quem nunca fez isso? Pelo amor de Deus. Vai, de novo. Toma outro banho. Que loucura, meu irmão. Vamos falar com o Gunnar agora. Essa casa é mais elaborada. É mais bonita. Tem um fogão. Baú de imposto? 150 de prata? Eu peguei? É, mole. O cara já tá pegando aqui o imposto agora. Então tá bom. Vamos lá. Fala aí. Ah, muito melhor agora. Isso tá limpo. Não se esqueça disso. Toma banho. Tá. O que você queria que eu visse? É, ok. Como eu posso ajudar? A melhor informação que você pode encontrar na colônia são os habitantes. Tá, fale com eles um pouco. Ok. Pra gente saber o que tá acontecendo. Mas por agora, a primeira etapa vai ser construir um teto nas nossas cabeças. É, nós não queremos... Vamos lá, rápido. Ah, tá. Nós não queremos um tempo ruim e frio, né? Ok, ok. Claro. Então eu devo reconstruir o moinho. Não, moinho não. É serraria. Ok. Deve ser isso pra fazer o teto. Tecnologia painel pra liberar o recurso extração de madeira. Exatamente. Ok. Vamos lá. Completa outras quests. Tutorial. É, trabalhe com o workshop. E vamos lá, então. Vamos liberar. Eu tenho que fazer... Building. Olha que legal essa mecânica. Achei bem legal, galera. Esse radial aqui. Esse aqui é pra vaca. Isso aqui é pra armazém. Esse aqui são as casas. Isso tá desbloqueado ainda. Tem que bloquear. Tem que desbloquear, melhor dizendo. Produção. Tá fechado. Temos aqui na árvore de tecnologia, então, extração. O que que é isso aqui? Small house. Extração de madeira. Wood shed. Libera ele. É isso aí. Hum. Vamos pro workshop agora. E pesquisar só mil. Ok. Farm shed. Não é esse. Production. Workshop. Ah, não tá disponível na demo. Ah. Vamos ver se a gente encontra algum já pronto, galera. Será que é esse aqui? Crafts Bank. Ok. Já tá pronto. Pelo menos... A versão demo já mostra as coisas prontas. É pra gente conhecer como é que é o Abril. Provavelmente, quando o jogo lançar, isso aqui vai tá tudo zerado. E vai ter que fazer do zero. Eu vou ter que fazer do nada. Erguer a vila. Como no Medieval Dinos. Ah, ok. Usar o Orchbent. Fornalha simples. Beleza. O Orchbent. Dá pra fazer machado de cobre. Arco. Machado de pedra. Water skin. Bacana, cara. Isso aqui é a fornalha. Também tem como verificar aqui. Fazer o cobre. Tem mais alguma coisa aqui pra trás? Você, o que que é? Isso aqui é do couro. É o cara do couro, né? Isso também. O cara do couro. E aqui é o ferreiro. Um que? Capigorna. Pra fazer as ferramentas também. Faz aqui. Bacana. Vamos falar com ele. Que é uma das missões de falar com ele. Ferreiro. Pharrell. Pharrell. Tá. Aqui já foi. Deu 360 aqui. Tem mais coisa pro outro lado. Pra cá. Aqui é o arqueiro. Pra treinar tiro de arco e flecha. Bacana. Isso aqui é uma casa simples. Então tem três casas simples aqui. Com banheiro e cama pra dormir. Aqui na esquerda. Isso é outra casa. Outro quarto. É. Exatamente. Tudo isso aqui parece casas. Show. Exatamente. Deixa eu falar com ele aqui agora. Não. Não fala. Vamos ver agora a parte da... Do ri. Do... Da doca. Que eu fiquei curioso pra ver o que era aquilo. Tem uma outra... Olha. Tem como pegar também aqui a plantação. O fazendeiro. Legal. Tá bem completinho, cara. Tá bem completinho essa mecânica aqui do jogo. É... Atualmente nós temos uma versão mais completa desse tipo de jogo. Tem Medieval Dynasty. Tá? Que tem uma série aqui no canal. É um jogo que inclusive saiu muita atualização e eu não trago ele há bastante tempo. Eu depois queria revisitar o Medieval Dynasty. Mas essa aqui é uma versão viking do jogo. Então é bem interessante também. Que traga uma mecânica diferenciada. Tá? Onde é que eu vi as docas? Ah, a doca tava... Não. Aqui a gente não tem doca ainda. Essa aqui é a versão... Sem doca. Do... A do... A do... A da entrada do jogo é outra base. Ok. Vamos falar com o Craftsman novamente. E procurar o... O... Só mil. Craftsman. Vamos lá. Vamos pesquisar com ele agora. Que a gente deu um tour. É... Quero construir coisas. Vamos lá. Cadê? Como é que eu faço? Agora eu tenho que pegar cobre. Minério de cobre. Vamos fazer a picareta. Vamos fazer a picareta de cobre. Não tem. Picareta de pedra. Eu consigo fazer sozinho? A picareta de pedra. Deixa eu verificar aqui. Ferramenta. Eu consigo sim, cara. Vamos fazer a picareta de pedra. Stone pickaxe. Feito. Procurar agora o cobre. Vamos ver aqui que não vê. A gente encontra algumas pedras. Essa aqui parece pedra normal. Depósito de... Tim é outra coisa. É a pedra aqui. Vamos ver como é que é a animação de quebrar isso aqui. É a porcentagem. Beleza. Ele dropa uma pedra. Ah, ele deu uma pedra grande. Eu tenho que quebrar ela. Será? Peraí. Para aí, pedrinha. Não. Eu tenho que pegar ela e simplesmente... É, é claro. Uma pedra desse tamanho você não consegue botar na mochila. Que coisa, cara. Pick up. Tem como trocar aqui? Deixa eu ver aqui o tab. Ah, deixa eu ver se eu consigo colocar a faca no 1. Dá para arrastar assim? Não. Dá para arrastar esse? Também não. Tá. Então, solta essa pedra aqui que não é isso que eu pedro. Eu quero... Aqui. Cobre. Vamos lá. São 12 pedras de cobre. Ah, ok. O Copper Oil já vai direto para o inventário. Menos mal. A pedra que é um pedregulhão mesmo. Show. Som dos passarinhos no fundo. Não tem música, né? De fundo. Engraçado, a maioria dos jogos tem uma música de fundo. Vou até verificar no menu. Se tem alguma coisa de configuração de som. Para músicas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Música, áudio. É. Realmente não tem. Geralmente você costuma jogar os jogos com música ou sem música? Deixa no comentário aí. Curioso para saber. Realmente essas músicas se repetem. Alguns são muito boas para deixar. Outras nem tanto, né? Aproveitando, galera. Deixa o like no vídeo se você está gostando. Comenta sempre nos comentários para engajar. E deixa a sua inscrição ativa. Se inscreve e ativa o sininho, cara. Para você não ser notificado dos vídeos sempre. Eu faço live no canal Lávio da Arilha aqui no YouTube. Para você seguir o canal por lá também. Fica feito o convite para vocês. O link está na descrição. Ou na aba canais aqui do canal. Tá bom? E sejam todos bem-vindos. Esporadicamente também há a aba lives aqui do canal Andarilha. Mas é sempre vídeo para vocês. Tá bom? Vamos lá. Pega aqui. Já peguei bastante cobre, né? Acho que está suficiente. Pega mais um pouquinho aqui. Show. Bora agora voltar lá. E fazer o lingote de cobre. Tá maneiro o jogo, cara. O FS aqui está legal. Cinquentinha. Não vi o sistema de combate ainda do jogo. Vamos aqui na fornária agora. O que eu vi aqui. Ah, ele também tem fornalha. Não precisa ir nos outros. Já bota aqui o cobre. Cobre ingot. Faz combustível. Bota pedacinhos aqui de graveto. E manda bala. Smelt items. Tá fazendo? Já foi? Já foi? Ah, não. Ah, agora está fazendo. Ok. Está cozinhando. Show. Ele está falando um minuto e meio para fazer... Eu preciso de quantos? Quatro, né? Então manda fazer mais. Eu acho que já está direto. É só deixar aqui e demora um minuto para fazer... Para ficar pronto uma, pelo menos. Deixa eu verificar se é isso mesmo. Falta um minuto, exatamente. Vamos esperar aqui. Muito bem, galera. Então, assim... Para você fazer, você bota o combustível e seleciona quantos você quer. Já está pronto aqui. Um, dois, três e quatro. Beleza. Temos o quanto aqui comigo. Tem já... Quatro, né? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Tem seis até. Só que eu acho que... Eu não sei se eu vou conseguir agora fazer a pesquisa do só mil, porque o jogo não deixou. Vamos ver se eu consigo craftar. O jogo está com um pequeno bug, tá? Um pequeno bug de tutorial. Não sei se você também vai ter isso ou se é uma coisa que está acontecendo apenas aqui nessa versão que eu estou jogando. Mas você tem que dar save e dar load. Uma questão de atualização do tutorial. Mas nada que seja absurdo. Apenas uma... É até previsível que isso aconteça, né? Mas é uma coisa que vale a pena ser arrumado. Vou passar à frente quando tiver a oportunidade de entrar em contato com o desenvolvedor. Vou passar à frente essa informação. Tá, agora vamos fazer... Procurar o... É, pesquisar o só mil. Beleza. Vamos pesquisar ele aqui na tecnologia. Woodshed, produção... Só mil. Ok. Desbloqueia ele. Agora vamos construir um. Agora vamos pegar madeira, log. Tem que levar na mão. E as pedras também. Colocar no armazém. Bacana, cara. Legal. A serraria produz materiais de madeira. Como... Só horse para log. Cortar. Estação. Bacana, cara. Parece... Parece bastante complexo até. Interessante a pegada do game. Vamos lá fazer... Vamos construir essa... Só mil. Storage build, não é? Estração. Não. Produção. Só mil. Caramba, cara. Usar o queio é para rotacionar. Legal, hein? Tem que achar um lugar com espaço para isso. Seria ideal fazer perto da árvore. Das árvores. Eu gosto de fazer... Assim que fica mais fácil de trazer, de transportar. Só não sei se o jogo vai deixar eu botar aqui, né? Porque não tem muito espaço. É enorme isso. Aqui, aqui deu. Show. Vamos botar ali nesse cantinho aqui. Deixa eu ver se não vai atrapalhar a entrada. Não quero que atrapalhe a entrada também, né? Espera aí que teve um ângulo que deu, ó. Aqui deu. Legal. Vai fazer aqui. Agora eu preciso fazer uma... Machado de pedra. Para fazer... Para fazer... Para fazer o quarto das árvores. E levantar a serraria. Cortar essa árvore aqui e ver quantas madeiras vão vir. Bem grande essa árvore. Ok. E... Foi. Madeira! Putz, vai cair em cima da casa do vizinho. Já tomei banho na casa dele. Agora eu vou quebrar o telhado. Beleza, hein? Ótimo. Preciso de 10 logs. Corta aqui. Pô, já caiu aqui em cima. Já podia ir direto para a construção, né? Deixa aqui logo. Um log, dois logs. Bota aqui. Dá não? Ok. Não pode estar em cima dele. Dois. Uma árvore dropou... Até agora seis logs. Essa árvore dropou sete logs. Sete troncos. Legal. Deixa eu pegar essas árvores pequenas aqui para não ficar dentro. E vamos cortar essa outra árvore aqui. Ah, não tem mais aqui também. Ah, que bom. Perfeito. Deu 10. Que é o que eu precisava. Ok. Fizemos aqui o chão. Isso aqui é mais dois logs. Dá para cortar isso aqui? Ah, isso aqui é com a pá. Igualzinho. No Medieval Dynasty. Mesmo esquema. Muita semelhança. Se você gostou do Medieval Dynasty. Provavelmente você vai gostar desse jogo. Está na versão demo ainda, é claro, né? Tem alguns bugs. Mas você vai gostar dele também de jogar na versão demo e na versão quando lançar. Porque é mais um jogo de simulação medieval com sobrevivência. Só que nesse caso, viking. Então, claramente, tem muita base no Medieval Dynasty. Interessante. Muito bem. E foi. Mais dois logs. Só leva dois cada vez. Tem como ficar atacando e jogando ele assim? Ah, tem. Isso aqui era a época quando eu joguei o Son of the Forest. Que eu zerei ele. Tem a série no canal. Também, quem quiser acompanhar. Son of the Forest. Dá para jogar também de longe. Inclusive, dá para matar passarinho. Dá para caçar, matar os bichos assim. Você taca neles assim, ó. Madeirado na cabeça. Vamos lá. Bota aqui o chão agora. Faltou. Faltou agora. Isso. E são dois logs. Falta mais um cobre. E falta parte de madeira. Falta isso aqui também. Como é que eu vou cortar isso, cara? Como é que eu vou cortar isso? Deixa eu jogar isso aqui no chão. Eu consigo cortar isso? Eu consigo fazer uma serra? Alguma coisa do tipo? Manual? Não. Deixa eu ver aqui na... Opa, o que eu criei? Ok. Vamos aqui no... Compendium? Que ele falou aqui... Com mais propriedade. Só horse para cortar. Isso aqui para cortar também as árvores. Ok. Então como é que eu faço isso aqui primeiro? Wood billet. Como é que eu... Eu vou ter que fazer uma pá. Pá de cobre. Ou melhor... Se eu for fazer uma pá normal, será que funciona? Pá de pedra? Vamos ver se funciona. Não. Não funciona. Não funcionou nele. Engraçado que aqui precisa de tábua também. Aqui a corda. Cobre, corda. Vamos ver se tem alguma casa aqui que faça esse trabalho. Isso aqui dá para colocar os animais. Legal. Dá para comprar a vaca também. Bacana, cara. Interessante. Vamos ver se tem como fazer... Uma pá de cobre aqui. Provavelmente eu vou ter que fazer... Ah, aqui tem como fazer parte de madeira. Custa o que é isso aqui? Custa uma lenha. Ok. Corda. Dá para fazer duas cordas. Cara, que legal a mecânica dele fazer... Ele mostra toda a animação. Fizemos duas cordas aqui. Manda fazer mais. Ela custa essa madeira aqui que eu não tenho. Esse beam. Dá para fazer uma tocha simples. Também faz uma tocha simples. Como é que é? É, a animação é a mesma para todos os tipos de trabalhos da madeira. Mas é super interessante. Gostei demais. Dá para fazer uma lança de cobre. Uma sacola de sementes. Vamos fazer uma pá de cobre. Vamos ver se eu consigo fazer logo isso. Uma pá de cobre. Copper... X, Copper Knife, Copper Hole, Copper Shovel. Faz uma. Para a gente poder quebrar aquela madeira. Aquele tronco de madeira. O cepo, né? Cortar ele e colocar ali em cima. Vamos lá. Cadê minha pazinha de cobre? Eu botei. Está aqui. Copper Shovel. Show. Estão ficando com fome e sede de alguma coisa? Por enquanto, não. Corta isso. Show. O FPS aqui está legal, hein, galera? Está noventa, noventa e pouco. Wooden Splint a gente pegou. Coloca aqui. Wooden Splint. Beam. Espera aí. As duas quadras que eu fiz eu não peguei, não? Para colocar. Engraçado. Isso aqui é Wood Billet. Wood Billet é outra coisa. Está bom. Esse aqui é Wood Splint. Vamos ver se eu consigo fazer Wood Billet com ele. Aqui na craftagem. Na craftagem. Coisas de madeira. Tem como separar. Wooden Parts. Aham. Wooden Parts. Será que é isso aqui, galera? Vamos fazer. Vamos fazer uma aqui. Ver o que dá. Vamos ver o que dá. Parte de madeira. Está parecendo uma parte da tábua, né? Umas pontas aqui. Vamos ver se a gente aproveita isso. Não. Não. Não considerou. A parte de madeira, sim. Dá para fazer o só mil aqui. Só que eu preciso de mais cinco cobres. Vamos fazer isso. Engote de cobre. Vamos fazer isso. Bom, galera. Eu adiantei aqui a construção do jogo. E eu descobri como é que faz para poder adiantar essa construção toda. Eu tinha gravado essa parte, só que eu mutei o microfone. Beleza, hein? Maravilha, hein? Aí eu mutei. Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz isso aqui tudo. Para você construir isso, tem que estar com o martelo na mão. Tá? Vamos para fazer isso aqui, ó. Parte de madeira. É martelo na mão para construir. E pronto. Voilá. Está feita a nossa base agora. Concluí. E para você fazer essas pedaços de tábua, para você construir cada parte, você precisa pegar uma tora. Bota aqui o tronco. E aí você escolhe aqui na alavanca qual que você quer. Se você quer uma tábua, você gira na mão. É bem maneiro o sistema. Olha que legal. Você gira na mão. E aí você girou na mão, você pega aqui o material. Dá para guardar aqui? Dá. Dá para guardar aqui no depósito. Dá para guardar as tábuas também? Legal. E aí você pode ir mudando. Aí eu boto aqui. Agora eu quero mudar para beam. Aí você vem aqui, bota aqui e manda a bala. Manualmente, cada coisa. Essa parte ficou bem legal. E eu também já tenho os materiais de cobre ali para fazer. E ó, pronto. Está tudo pronto. E você guarda aqui no depósito. Para você fazer a base. Tá? Foi feita aqui a nossa base. Bonitinho, né cara? Agora vamos falar com o cara da serraria, que é o principal aqui. Dá para guardar o log também? Dá. Dá para guardar tudo que é de madeira aqui dentro. Aí fica tudo organizado. Bem legal. Bota aqui o tronco também. E... Depositado. Maravilha. Que maravilha. A lenha também dá para guardar? Não, a lenha não tem como guardar não. Beleza. Vamos falar com ele aqui agora. E aí, meu irmão? Beleza? O que você tem para oferecer? Ele precisa de tábuas e coisa para construir casas. É a nossa tarefa agora. Preparar a casa para o inverno, né? Estamos na primavera. Está de boa. O que eu tenho que trazer para ele? Agora são as missões que tem. Ok. Não tem água sobrando. Pegar alguns troncos. E tá. Aqui ele vai cortando. Beleza. Então ele faz o trabalho. É meio que isso, galera. Ele meio que automatiza isso. Ok, legal. Você traz para ele as coisas e ele vai fazendo o material. Aqui que dá para guardar a lenha, eu acho. Esse menor. Exatamente. Bacana demais. Esse wood billet também guarda aqui. Bacana. Cara, é muito maneiro o jogo. Eu acho que quem gostou do Medieval Dinos vai se divertir muito nele. Vai trazer agora esse ano o lançamento dele. Não tem data ainda. Tem plantação. Tem muita coisa no jogo. É um jogo bonito. Um jogo interessante para quem curte pegada medieval e sobrevivência. Se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Se você está gostando do vídeo, deixa o like. Comenta o que você achou desse jogo. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença. E lembra. Faço live todas as tardes na Twitch e no canal Lives do Darílio aqui no YouTube. O link está na descrição para você seguir por lá. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Um forte abraço.